Eu falo agora sobre a operação da Polícia Civil que investiga o ex-secretário estadual de saúde Ismael Alexandrino A suspeita é de facilitação de contratos para uma empresa prestadora de serviços médicos em três hospitais e policlínicas de Goiás Três pessoas foram presas, entre elas o irmão do ex-secretário Policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa do deputado federal eleito por Goiás, Ismael Alexandrino, do PSD, num condomínio de luxo de Goiânia Ele foi secretário estadual de saúde de 2019 até o ano passado e fez parte do grupo de transição do presidente Lula No imóvel foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos Bem, não foi pedido a prisão, não foi representada pela prisão do ex-secretário Entendemos que no momento da investigação ela não era necessária Os policiais investigam o direcionamento de contratos feitos na área da saúde No total foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados Três pessoas foram presas, entre elas o irmão do ex-secretário de saúde Daniel Alexandrino, que também é médico De acordo com a polícia, a Organização Social Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada, IBGC, administra cinco unidades de saúde em Goiás Três estão sob suspeita, o Hospital Estadual de Itumbiara e as policlínicas de São Luís de Montesbelos e da cidade de Goiás A OS teria terceirizado parte dos serviços para a empresa AmiSaúde, registrada em nome de Andréa Lopo e Fernando de Oliveira Segundo a investigação, os dois seriam laranjas de Daniel Alexandrino, o verdadeiro dono da empresa As investigações mostraram indícios que esses contratos teriam sido direcionados à empresa Ami, que é uma das investigadas Também surgiram indícios que esta empresa, que foi subcontratada pela Organização Social No caso, o Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada Estaria registrada em nome de interpostas pessoas, que de fato não seriam os reais proprietários dessa empresa Mas sim de um outro investigado que teria vínculo de parentescos com o então secretário, ex-secretário de saúde do estado de Goiás O qual poderia ter influências aí, assim, nessas subcontratações Além de Daniel Alexandrino, Andréa e Fernando também foram presos Foram identificados pelo menos 11 contratos com suspeita de fraude no valor de cerca de 10 milhões de reais Mesma quantia que a justiça bloqueou em bens e contas dos investigados A OES não é obrigada a fazer um processo de licitação Trata-se de, eles adotam, adota-se na verdade um procedimento simplificado Um procedimento de concorrência simplificado E esse procedimento de concorrência simplificado é que de fato Há indícios que teria sido direcionado a essa empresa vencedora Por meio de uma simulação de concorrência 7 e 7, a gente claro continua acompanhando todos os detalhes Temos inclusive uma nota agora A Secretaria Estadual de Saúde disse que a operação é reflexo Do trabalho de uma força-tarefa instalada na própria Secretaria Por determinação do governador Ronaldo Caiado Para investigar possíveis problemas E que está colaborando com a Polícia Civil Fornecendo todas as informações necessárias A defesa do ex-secretário estadual de saúde Ismael Alexandrino Disse que ele está colaborando com a investigação Inclusive ao fornecer a senha do celular Disse também que Ismael sempre garantiu total transparência e lisura nos processos Enquanto esteve à frente da Secretaria O IBGC disse que ainda não sabe de todos os detalhes da investigação Mas que está colaborando com a Polícia E reafirma que será mantida a regularidade do atendimento à saúde E gestão nas policlínicas e unidades de saúde administradas por essa organização social A defesa de Fernando Borges de Oliveira disse que ele é inocente E que vai comprovar isso A produção tentou contato com a Ami Saúde Mas não conseguiu falar com ninguém da empresa O espaço evidentemente está aberto aqui Agora é claro que qualquer suspeita de irregularidade precisa ser apurada A polícia esteve na casa do ex-secretário Há indícios de irregularidades Documentos foram apreendidos e serão agora analisados pela polícia Inclusive três pessoas foram presas Entre elas o próprio irmão de Ismael Alexandrino Que é ex-secretário estadual de saúde E vai tomar posse semana que vem Como deputado federal A posse dos deputados está prevista para acontecer no dia 1º de fevereiro